Olá pessoal, sejam bem-vindos. O que? Não estão me reconhecendo? Sou o Tom... Ah, já sei! Só um momentinho. Tcharam! E agora, conseguiram me reconhecer? Ainda não? Então vamos ver aqui outra coisa. E aí, agora sim? Me reconheceram? Ainda não? Já sei, é porque fiquei ausente por muito tempo, né? Mas é, gente, peço desculpa, perdão pra vocês, vocês merecem muito mais, estão aí comigo há muito tempo. Só que é o seguinte, como vocês já sabem, a maioria aqui já sabe, eu criei um outro canal que eu, minha esposa, Fátima, Euton, Ailton, e a minha esposa, Fátima, estamos construindo um motorhome. A gente comprou um micro-ônibus e a gente está construindo um motorhome pra gente se mudar pro motorhome e viajar, sabe? E aí eu tenho feito vídeos, sabe, sobre essas mudanças, tiram a cadeira aqui do micro-ônibus, soltam o parafuso e tal. E eu estou dando bastante atenção pro outro canal lá, que eu quero fazer com que ele cresça, pra atingir logo mil inscritos, pra monetizar o canal, pra começar a entrar um din-din, né? Sem contar que lá está muito bacana, por quê? Porque os vídeos lá estão dando muitas visualizações. Eu tenho vídeo lá com seis mil visualizações e isso que hoje que eu estou gravando aqui ainda não tem 500 inscritos no canal, ou seja, está muito bom. Não sei se é o tipo de conteúdo, né? Mas está muito bom. E aí eu quero até pedir pra vocês, gente, pra quem assistiu esse vídeo aqui, eu sei que lá é outra coisa, é outro conteúdo lá, não vou nem poder fazer essa zoeira aqui, né? Falar de Deus, de Bíblia, com as coiseiras todas ali, sabe? Aquela embromação, pastor, não vou poder falar isso lá, né? Claro, por quê? Tipo assim, até hoje alguém fala pra mim, ó, beleza, então vai com Deus, eu amei, vai com Deus também, ô, sabe? Eu sei que pra mim não vai fazer diferença nenhuma, mas pra pessoa lá faz, ele acha que ele me desejou e tal. Ah, Deus vai te dar em dobro que eu amei, obrigado, sabe? Pra mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas pra pessoa lá, ele acha mesmo que Deus vai me dar em dobro, sabe? Aquilo. Inclusive, cara, é interessante eu construindo o micro-ônibus, um monte de gente, né? Vem no canal, ah, Deus vai te ajudar, vai, opa, claro que vai, obrigado, amém, Deus abençoe você. Claro, pra mim não vai fazer diferença, mas pra pessoa, ele acha que ele falando assim, aí Deus mesmo vai, Deus vai mesmo me ajudar a fazer, sabe? E a gente sabe que não, mas só que lá eu não posso entrar nessa pira, sabe? Mas tem hora que o dedo coça, cara, chega coçado pra falar alguma coisa, mas não, eu vou me conter. Então é o seguinte, gente, peço desculpa aí pela demora, pelo tempo aí sem postar vídeo aqui, nem sei se esse vídeo vai dar visualizações, porque o pessoal já tá meio que abandonando o canal mesmo. Então é o seguinte, gente, eu peço pra você, se você ver esse vídeo, vai lá no outro canal, você que curte esse tipo de conteúdo, assim, de ver a gente trabalhando todo dia e tal, e montando as coisas, que a gente vai mudar pro micro-ônibus, vai fazer viagens, vai mostrar aqui, daqui não, no outro canal, né? Nós vamos mostrar no outro canal as viagens, as imagens dos lugares, curiosidades, um monte de coisa. Então, eu pediria pra vocês, quem curte esse conteúdo, dá um pulinho lá, se inscreve lá, pra dar a força também. Se metade desses aqui fosse pra lá, eu já tinha monetizado o canal, né? Eita! Bom, então vamos parar de conversa fiada e vamos ao que interessa. Sobre Bíblia, Deus, religião, ateísmo, é o seguinte, eu tava fazendo uma série sobre a novela que tá passando na Record, que é a novela Gênesis. E era pra fazer vídeo pelo menos duas vezes por semana e tal, só que a novela começou a desviar muito da Bíblia, do contexto bíblico, sabe? E é compreensível que numa novela assim, eles vão ter que inserir personagens, vão ter que inserir historiezinhas, micro-histórias ali no meio, pra dar, sabe? Pra incorporar a novela, pra ficar bacana pra gente assistir aqui. E isso é aceitável, eu acho, inclusive, eu admiro isso, a criatividade que os caras têm de fazer isso. Só que eles começaram a mudar muito, sabe? Do que tá na Bíblia. Esse é o problema. Porque uma coisa ou outra, você mudar ali, beleza, tudo bem, só pra encaixar ali. Mas eles começaram a mudar, não em favor da novela em si, do conteúdo que vai apresentar pra gente, pro conteúdo se tornar aceitável. Eles começaram a mudar pra tentar forçar a crença em Deus e que aquilo existiu, sabe? E isso assim, desviando pra religião deles ali. Inclusive, na abertura da novela, tem dinossauro, tem um monte de coisa ali que não tem nada a ver com a história, com a Bíblia, sabe? Ali tem Deus sentado lá, trocando ideia, tomando café junto com o Abraão, com o povo lá. E o povo olhando assim, olha lá, sabe? A coisa foge muito do que se acredita, né? E tem o que, mas aquele Lúcifer lá, que some, desaparece, zero à esquerda lá, não é bíblico. Já desafiei alguém a mostrar aqui uma parte onde diz que na Bíblia existiu esse sujeito, esse personagem. Eu desafio você, me mostre na Bíblia onde afirma que existiu esse personagem chamado Lúcifer. Que eu vou mostrar que não, que isso nunca existiu. Fora isso, outras coisas, começaram a distorcer a história, sabe? Porque você conhece a história. A história tá escrita, às vezes tem uma coisa ali que aconteceu. Você sabe que é uma história que tá mal contada ali, mas que aconteceu daquele jeito. Eles distorcem pra parecer bonzinho, ou pra aquele um que foi castigado parecer mal. E vão distorcer, mas é muito forte. Então, enfim, eu parei de assistir e tô me dedicando mais ao outro canal. Não se esqueça, vai lá no outro canal e dá uma olhadinha lá, beleza? Então tá, outra coisa, que é os meus personagens do Deus lá, que eu adorava, adoro fazer ainda. De repente, um dia desse eu volto. Mas, por enquanto, infelizmente eu vou estar ali mexendo com micro-ônibus, né? Que a gente tá montando ali o motorhome. E eu tô me dedicando ali, tem que fazer vídeo, editar, é complicado. Eu não sou muito bom em editar, na verdade eu não sou muito bom em nada, mas, assim, a gente faz o que dá pra fazer, né? Peço desculpa pra vocês, deixar vocês sem conteúdo aí e tudo. Mas, quiser um conteúdo, quiser ver minha cara, quem é fã mesmo, que segue o canal, tem um monte de gente daqui que já foi lá pro outro canal. Vai lá, eu vou estar lá, de vez em quando eu mando um alô pra vocês, beleza? Ah, sim, vai ter uma live. Eu vou fazer uma live lá dos 500 inscritos no outro canal. Possivelmente no próximo final de semana, que eu não sei que dia que você vai assistir esse vídeo aqui, né? Mas, ali, a hora que interar 500 lá, vai lá no outro canal que você vê aqui. Interou 500, no próximo final de semana tem uma live dos 500 inscritos do outro canal, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Desculpa, peço mil desculpas, eu adoro vocês, adoro fazer vídeo pra esse canal, eu adoro o Deuso, eu adoro um monte de coisa. Só que, infelizmente, não tô tendo muito tempo pra isso, porque eu tô envolvido no outro canal, beleza? Espero contar com vocês, grande parte de vocês lá no outro canal, assim, sem disfarce, sem nada, já porque lá não precisa disfarçar. Pra gente trocar umas ideias lá, beleza? Valeu? Fechou comigo? Tamo fechado? Fecha comigo? Fechou comigo? Vamos lá, então? Valeu, um grande abraço, beijo, fiquem com os deuses. Mua!